Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui à aula de criação de blogs com o tema WolfWP. Esse tema é prêmio, ele é pago, então você consegue estar utilizando ele no WordPress. Então eu vou estar soltando uma sequência de aulas, te ensinando do absoluto zero como que você monta um blog no WordPress utilizando o tema WolfWP. Então preste bastante atenção, vai ter várias explicações aqui que você deve prestar atenção aí e assistir a aula até o final, porque às vezes um pequeno detalhe ali que você esquece acaba deixando todo o seu projeto bagunçado, então preste bastante atenção. Se você já tem esse tema, você pode seguir as aulas aqui até mesmo para estar fazendo mais configurações deixando seu blog mais otimizado. Se você já tem um blog, mas não gosta ali do seu layout, não gosta do seu tema e quer mudar para um tema profissional, eu te recomendo muito utilizar o WolfWP. Ele é um tema muito bom, otimizado tanto para você fazer vendas como afiliado, como também para AdSense. Nessa nova atualização de fevereiro agora, de 2023, o François, que é ali o desenvolvedor do tema do WolfWP, ele implementou aí mais de 18 locais para você colocar anúncios do AdSense, tá? E você pode colocar também outros tipos de anúncios, né? Seja ali, por exemplo, banners de imagens, você pode estar colocando. Então assim, ele também está super otimizado também para AdSense. Então você pode utilizar esse tema tanto para projetos de vender como afiliado, como também para projetos de AdSense, tá? Então aqui eu estou dentro do meu blog, tá? É um blog montado com o WolfWP, então resolvi trazer e ensinar tudo para vocês como que monta do Absoluto Zero, tá? Então aqui a gente está dentro de uma página que eu criei no Simple Builder. O Simple Builder é um criador de páginas que tem dentro do tema. Então quando você compra o tema, automaticamente você tem acesso a esse plugin, que é o Simple Builder, que ele cria ali, né? Essas páginas aqui, né? Se você conhece aí o Elementor, é bem semelhante ali para você criar páginas. Então aqui a gente consegue colocar textos, consegue colocar fundos, imagens, né? Aqui consegue colocar a barra de captura, né? O cabeçalho aqui com os menus, consegue colocar aqui o aviso aqui em cima. Aqui você consegue colocar os artigos, né? Aqui, por exemplo, um botão. Aqui eu coloquei banners de propaganda que eu escrevi, né? Aqui embaixo eu coloquei a oferta de meus produtos. Então isso tudo aqui você consegue estar criando no Simple Builder, que é o criador de páginas aqui do tema WolfWP, né? Aqui é o rodapé também, você consegue fazer tudo isso. E agora eu vou te mostrar a página de blog, tá? Que a gente também consegue estar montando tudo aqui dentro. Então aqui é uma página de blog, como você pode ver, ele é bem rápido para abrir. Aqui você consegue colocar banners, consegue modificar esse layout, tá? Por exemplo, aqui eu gosto de utilizar esse aqui, que é de duas colunas e o sidebar, que é a barra. Tanto você pode colocar do lado direito, como do esquerdo. Aqui você também pode optar pelo layout, que é somente um em cima do outro. Então em vez de ser duas colunas, fica somente uma coluna, né? E aí fica aqui descendo um artigo em cima do outro. Você pode também colocar de três colunas sem o sidebar e também de quatro colunas sem o sidebar, como a gente viu ali na página inicial, tá? Então é um blog super otimizado que você consegue fazer para qualquer tipo de nicho, tá? Aqui no meu, por exemplo, é de marketing digital, mas você pode fazer, por exemplo, de finanças, de culinária, receita, né? De pet, você pode fazer de qualquer tipo de nicho, tá? Então você consegue estar adaptando o layout aí para qualquer tipo de nicho, tá? Então aqui, ó, você vai estar abrindo aqui os artigos, ó. Você consegue estar deixando o layout super bonito, tá? Aqui fica aparecendo o título do artigo, aqui fica as categorias, fica aparecendo aqui o autor, as redes sociais, captura, banners, aqui o rastro, né? Aqui das páginas que você está acessando. Então aqui você consegue colocar na barra lateral anúncios, categorias, páginas de captura, consegue colocar outros produtos aqui para oferecer, canal, artigos, o autor. Então isso aqui você consegue implementar tudo aqui, né? Consegue colocar as redes sociais no fundo, aqui, ó, barra de captura. Então isso tudo aqui é personalizado, tá? Então fica tranquilo que eu vou te ensinar o passo a passo aqui numa sequência de aulas, tá? Então preste bastante atenção. E nessa primeira aula, né, aqui nessa aula você vai estar aprendendo aí, né, como que você pode estar assinando o plano de hospedagem para você ter um site aí no ar, né, um site online. online, você precisa ter uma hospedagem. Então eu te indico a mesma hospedagem que eu utilizo, que é a Hostga, e também conseguir aqui um desconto para você aqui que vai seguir esse passo a passo, tá? Então você consegue pegar ali a hospedagem pagando muito mais em conta, tá? Muito mais barato. Então aqui eu vou estar abrindo aqui, né, o site do Wolf para me te mostrar mais algumas coisas que você vai ter acesso, tá? Aqui como eu havia falado, ó, quando você compra o tema, é diferente de outros temas que você tem que comprar plugins ali, por exemplo, o plugin de Cooks, é, plugins para você estar colocando anúncios do AdSense, fica tranquilo que no WolfWP você já tem tudo dentro dele, tá? Então aqui, ó, você recebe o criador Simple Builder, né, que é o criador de páginas ali para a gente fazer, por exemplo, a página inicial. É, nele também você já tem acesso também a um plugin premium também de aviso de Cooks, né, que deixa você ali dentro, tudo que tinha dentro das leis de GDPR e de LGPD, tá? Então fica tranquilo que já vem tudo incluso ali quando você acessa a área de membros, tá? Quando você compra, você recebe ali dentro da área de membros o acesso a instalar o tema e já vai tudo incluso, tá? Os blocos dos anúncios, como havia falado agora, são 18 locais que você consegue colocar anúncios do AdSense. Então tá super otimizado para AdSense também, então você pode focar o seu blog em monetização ou em vendas de produtos como afiliado, tá? Você vai ter acesso também a um pacote de páginas, né, são páginas que tem ali dentro, né, pré-prontas que você só faz ali fazer as modificações. Por exemplo, a página de você fazer um agrupamento de links, por exemplo, para você colocar ali no Instagram ou em outras redes sociais. Tem a página inicial que você pode estar criando, né, tem vários outros tipos de páginas que você pode estar criando, páginas de captura, páginas de obrigado e várias outras, tá? Tem também o pacote de capturas, né, que são várias capturas que você pode colocar ali como você viu ali no meu blog, né, coloca em cima do cabeçalho, abaixo do rodapé, em vários cantos estratégicos do seu blog, tá? E aqui tem o pacote do Super Widgets, que é ali onde vocês viram nas barras laterais que você consegue inserir, como por exemplo, ali os botões, né, para você vender produtos, né, colocar o autor, artigos recomendados, suas redes sociais, seu canal do YouTube, então dá para você colocar tudo isso, tá? Então eu vou estar deixando aqui abaixo o link do site oficial aí, né, do tema WolfWP para você comprar ele certinho com segurança que está comprando o original. Está aqui abaixo dessa aula, você clica lá, vai estar sendo direcionado ali para um checkout, você preenche, faz o pagamento e você vai estar recebendo ali, né, em alguns minutos, um e-mail com acesso à área de membros. Nessa área de membros também vai ter aulas lá que você pode tirar suas dúvidas, tem suporte também, né, e lá você cria a licença para ativar o tema, tá? Então aqui você vai entrar dentro do site, é esse site aqui, você vai vir aqui em planos e aqui vai estar abrindo os planos, tá? Para uma licença você paga apenas R$ 87,00, para 5 sites R$ 217,00 e sites ilimitados R$ 497,00. Se você tem planos de fazer aí mais do que um site, eu te recomendo comprar esse daqui para 5 sites para você começar, porque você já vai ter ali um potencial maior, né, e se você for calcular aqui você paga até mais em conta. Porque, por exemplo, um site é R$ 87,00, R$ 87,00, né, mas aí se você fosse comprar 5 unitário, né, por exemplo, 5 vezes R$ 87,00, daria R$ 435,00. Então você está pagando como se fosse a metade do valor aqui, ó, R$ 217,00 por 5 licenças para você ativar em 5 sites, tá? E aqui em sites ilimitados, se você estiver focando aí em muitos projetos, você clica aqui em comprar, ele vai te direcionar para o checkout, você preenche seus dados, coloca seu CPF, tudo certinho, escolhe a forma de pagamento e recebe ali automaticamente o acesso à área de membros para você criar ali a ativação da licença e pegar também o arquivo para você instalar o plugin, tá? Então na aula seguinte aí que a gente foi instalar o tema, eu vou mostrar para vocês como que funciona, fica tranquilo, tudo bem direitinho. Outro ponto positivo aqui do tema é a otimização, tá? Então o tema, ele já vem super otimizado, como vocês podem ver aqui o meu, ó, ele está em 99 de desempenho para computador e aqui no celular 92. Então sem muitas configurações, o seu blog já vai ficar super otimizado, tá? Então vale super a pena você utilizar esse tema, tá? Então é o investimento que você vai estar fazendo, mas você vai estar pegando algo aí de qualidade, tá? Então aqui, né, você escolhe o seu plano aí e faz a compra e vamos dar sequência agora na assinatura aí da hospedagem, se você ainda não tiver. Se você por acaso já tiver uma hospedagem, quiser comprar o tema e utilizar na sua hospedagem, você pode, tá? O que é que você vai fazer? Você vai adiantar aqui a aula, tá? Passa essa parte que eu vou estar te ensinando aqui a assinar o plano de hospedagem. Lá no finalzinho eu vou te ensinar como fazer as configurações do WordPress, tá? Então provavelmente se você já tem outra hospedagem, você já tenha também o WordPress criado, tá? Então fica tranquilo se você já tiver artigos também, você não perde os artigos, tá? Você apenas troca o tema. Então no finalzinho aqui dessa aula você vai ter acesso ali como configurar os links permanentes, tá? Que é uma configuração muito importante e também como você mudar ali o idioma do seu WordPress para o português e fazer as configurações ali da data e da hora, tá? Então preste bastante atenção e segue aí o passo a passo da aula de assinar o plano de hospedagem. Para você assinar o plano de hospedagem você vai estar entrando no site que eu vou estar deixando aqui abaixo, tá? Que é já com um desconto especial para você e também é só nele que você consegue colocar o meu desconto, tá? Então vai estar aqui abaixo da aula o link para você clicar e vir diretamente aqui para a página da HostG, tá? Então aqui eu vou te ensinar qual a melhor hospedagem para você comprar para você iniciar o seu projeto, tá? Então você vai cair dentro dessa página, você vai vir aqui em hospedagem. Aqui você vai procurar essa daqui, ó, hospedagem para o WordPress. Então essa hospedagem ela já é otimizada para o WordPress. Então a gente utiliza ela, você clica aqui nela e aqui ela vai te dar algumas opções de planos, tá? Você vai descer para cá e aqui ela vai te dar quatro opções de planos, que é o Single, o Starter, o Business e o Pro, tá? Então aqui é para quem quer trabalhar apenas com o site, tá? Então se você não tem muito capital, mas quer iniciar, você pode começar com o site e depois você migra para um plano maior, tá? Você pode, por exemplo, começar por esse aqui e depois você migra para esse. Quando for crescendo você migra para esse outro e assim sucessivamente, depois você vai aumentando aí os planos, tá? Mas se você já quer começar de uma forma mais avançada, se você tem mais do que um site ou se você tem aí vontade de criar novos projetos, eu te indico muito você utilizar esse daqui, ó, o Business, porque ele te dá mais possibilidades. Então eu vou te mostrar aqui quais são as funcionalidades a mais que ele tem, tá? Outro bom também é esse aqui, ó, que ele é o mais popular, é o Starter. Então aqui ele te dá também a possibilidade, assim como o do Business, só que aqui ele tem uma diferença. Por exemplo, o armazenamento aqui é dobrado, as visitas mensais aqui, por exemplo, só dá a possibilidade de você ter 25 mil acessos mensais. Então se o seu blog for muito bom, né, e tiver muito acesso, rapidamente ele pode bater aqui as 25 mil visitas, tá? Aqui no básico, né, se você estiver começando, né, com 10 mil visitas é um bom começo, tá? Depois você vai migrando aqui, mudando, mas como eu falei, se você já tiver um bom capital e você puder investir, né, e juntamente com o meu desconto vai ficar bem barato aí, então, você pagando ali em 12 vezes, você paga um valorzinho bem acessível que dá tranquilamente para você pagar, tá? Então olha a diferença, ó, esse aqui, você vai ter a possibilidade de fazer até 100 sites dentro dessa hospedagem. Então você pode criar vários outros sites se você quiser. Aqui, ó, o armazenamento de até 200 GB é o dobro desse aqui. E aqui, ó, 25 mil visitas, já aqui no business você consegue colocar até 100 mil visitas, tá? Então é muito top para você que pensa aí, né, grande, para você que quer mesmo colocar aí para o projeto crescer. Comece por esse aqui, que eu te indico muito, tá? Eu utilizo esse aqui e ele é muito bom, tá? Ele não cai o site, fica todos os sites bem rápidos, tá? Então isso é muito bom para você que tem blog, principalmente, que você tem que entregar os artigos de uma forma mais rápida para as pessoas. Então para você assinar, é bem simples esse plano. Você vai estar clicando aqui em adicionar o carrinho. Aí aqui ele te dá algumas opções. Um mês, 12 meses, 24 meses e 48 meses. Lembrando que quanto maior é o plano que você escolhe, menos você paga, tá? Por exemplo, de um mês eu não te indico muito porque você vai pagar 60 reais todo mês, tá? Então eu não lhe aconselho muito. É mais viável você começar assinando aqui o plano de um ano, porque você vai pagar, por exemplo, 24,99, né? Se você dividir aí, por exemplo, em 12 vezes. Aqui, ó, por exemplo, 24 meses, né? Que é dois anos, você já paga 21,99. E aqui, ó, se você quiser ter um bom retorno aí sobre o investimento, né? Você vai passar aí quatro anos já pagos. Você paga aqui, ó, 19,99 mensais, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui esse plano aqui de 12 meses, né? Que é de um ano. Então vamos lá. Então aqui, nesse plano, você tem um desconto, né? Que você vai estar entrando aí no meu link, aí abaixo. Você tem esse desconto de 58%, né? Menos 420 reais. Você vai pagar só 299,88. Aqui você clica e coloca o meu cupom. Aqui você coloca, ó, Kildri, K-I-L-D-A-R-Y. Digita aqui, aplicar. E aqui você vai obter mais desconto ainda, tá? De 299 foi para 269. Então se você pegar a calculadora, por exemplo, né? Se você pagar aí, por exemplo, o Pix, Boleto. Você vai pagar esse valor. Mas se você parcelar aí, por exemplo, em 12 vezes, né? Por exemplo, 269,89 dividido por 12. É como se você estivesse pagando aí 22,49 reais. Então é um valorzinho aí que facilmente você gasta aí, por exemplo, em uma Coca-Cola e uma pizza, tá? Então é um valorzinho aí que não vai fazer falta para você. Você dividir, você paga aí tranquilamente. E ao longo do decorrer desse ano, você pode estar ganhando muito mais do que o investimento com o seu blog, tá? Seja com anúncios ou vendendo produtos. Então vale super a pena. Aí aqui, depois você escolher, né? O plano aí, colocar aqui o meu cupom. Se você já tiver uma conta, se você ainda não tiver uma conta, você coloca o seu e-mail aqui para criar a sua conta aqui na Rústica. Ou você faz o login com o Facebook ou com o Google, tá? Então é bem mais fácil se você tiver um Gmail. Aí você já faz por aqui que ele loga sempre com o seu Gmail. Fica bem mais fácil. Depois você vem aqui e enviar pagamento seguro. Ele vai pedir para você colocar os dados ali, né? Por exemplo, se for do cartão ou se for do boleto, ele coloca ali o boleto para você já imprimir e pagar. E também ele vai pedir para você colocar os seus dados, tá? O seu nome, o endereço, o seu CPF, o CEP, a cidade. Então você clica lá e você vai ser direcionado já para dentro da sua hospedagem, tá? Aí após você cair dentro da sua hospedagem, você pode olhar também lá no seu e-mail. Que pode chegar e-mails lá para você também, tá? Para você conferir se está tudo certinho. E aqui, ó, você vai ter acesso a um domínio grátis, tá? Que você ganha ao você assinar o plano de um ano. E aqui embaixo vai estar o plano empresarial, né? Que é o que você acabou de assinar. Então o que é que você faz? Você clica aqui em resgatar um domínio. Quando chegar aqui em pesquisar domínio, aqui é a hora que você escolhe o nome do seu site. O domínio, né? Na lateral você clica e escolhe ali entre as opções. Tem várias. Então aqui eu escolho, por exemplo, .com, .info, .com, .br, .net. Então tem diversos tipos aqui que você pode estar escolhendo, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que você quer um .com. Colocou o .com, aqui você vai ver a disponibilidade. Se já tem outra pessoa utilizando ou não. Então você clica aqui. Então aqui ele disse que eu posso utilizar e que o domínio será renovado no próximo ano, quando completar um ano, por R$64,99. O bom do .com e do .br é que ele é mais barato a renovação no ano seguinte, tá? Já tem outros, por exemplo, .website, .info, .club, são bem caros as renovações. Então .com e .br são dois tipos aí que é muito bom. Então você clica aqui em resgatar o seu domínio gratuito. Então você clica aqui, automaticamente ele já vai te dar esse domínio aqui pra você. Então aqui ele vai pedir pra você finalizar o registro do seu domínio. Aqui você vai selecionar que mora no Brasil, né? Se for uma pessoa, você clica aqui em pessoas. Se for empresa, você clica aqui em empresa. Clica em próximo passo e ele vai pedir pra você fazer ali um preenchimento, né? Que é o seu nome, seu endereço, sua rua, seu CPF. Você clica e dá sequência aí nos próximos passos. Pronto. Aí aqui ele vai fazer a finalização do seu registro, né? Quando você preencher todos os seus dados e clicar ali em próximo. E pronto. Aqui ele vai dizer que você está quase lá. Clica aqui em continuar. E aqui, ó. Você já criou o seu domínio. E agora a gente precisa, agora, criar o WordPress, tá? Então é muito simples e fácil também, um passo a passo. Então agora você vem aqui em hospedagem. Clica aqui em configurar. E aqui agora a gente vai partir pra criação do WordPress. Vai aparecer essa mensagem. Você clica aqui em... Aqui você vai colocar o seu e-mail. Pode ser o mesmo e-mail que você comprou a hospedagem. Ou outro e-mail, se você quiser. E aqui você cria uma senha. É bom você anotar em um caderninho, tá? Pra você não perder. Porque ela é muito importante, tá? Pronto. Aí aqui ele vai te perguntar se você quer adicionar algum plugin. Não precisa você instalar nada aqui. Porque você vai instalar somente lá dentro, tá? Clica aqui, ó. Em pular agora. Depois instala os plugins. Aqui ele te dá vários temas, né? Se você quiser utilizar. Mas não precisa você utilizar agora de primeiro momento. Você clica aqui, hein? E aqui você escolhe o domínio que você comprou. O que você resgatou ali. Então, clica aqui em selecionar. Aqui em servidor, se o seu vier América do Sul, Brasil, você deixa. Se ele vier em outro local, você clica e altera aqui pra o servidor ficar no Brasil, tá? Porque é melhor pra você que mora aqui no Brasil, tá? Então você seleciona aqui, clica em mudar. Caso já esteja no Brasil, não precisa você mexer. Clica aqui em concluir a configuração. E aqui ele tá fazendo as configurações necessárias aqui para o seu WordPress ficar super otimizado. Então você tem que aguardar, completar aqui a atualização 100% das credenciais, tá? Então você aguarda aí um pouquinho. Às vezes não demora nem um minuto aí, dependendo da velocidade da sua internet, tá? Então é muito rápida. Então aqui, ó. Já terminou eu falando com vocês. Então é algo bem rápido mesmo. Pronto. Aí aqui ele vem pra essa tela. Você clica aqui, ó, em editar o site, né? Que é pra gente ir lá pra dentro do WordPress, pra me mostrar lá pra vocês como que você faz as configurações iniciais ali. Então você clica aqui, ó, editar o site. Ele vai tá abrindo, tá? Então pra você ter acesso a essa tela aqui, ou você acessa a hospedagem e busca ela, ou você faz o seguinte. Eu vou colocar aqui na tela, ó. Você vai pegar o seu domínio, barra, vai digitar wp-admin, vai dar um enter. Você vai entrar na tela de fazer o login do WordPress. Então você tem essas duas opções. Ou você acessa o WordPress entrando lá dentro da sua hospedagem e vindo pra cá, ou você já acessa diretamente pelo WordPress, tá? Pelo WordPress é bem mais simples que não precisa você abrir lá dentro da hospedagem, tá? Mas fica ao seu critério. Eu vou tá deixando aqui na tela como que você digita e cola no seu navegador e dá um enter. E vai aparecer pra você colocar aquele nome do usuário que a gente criou, né? Que no caso ali for o seu e-mail que você colocou. E aquela senha que você colocou. Então você faz o login e já cai aqui dentro, tá? Então ele te traz aqui pra dentro dessa tela. Você clica aqui, ó, nesse Wzinho. Vem aqui pra o início. Se você notar tá tudo em inglês. Você vai vir aqui em configurações, general, né? Aqui você vai rolar pra aqui pra baixo. E você vai vir aqui, ó, em site linguagem. Clica aqui e aqui você coloca em português do Brasil. Rola aqui pra baixo, ó, português do Brasil. Aqui você pode ajustar as datas também, tá? Por exemplo, aqui, ó, 7 de 1 de 2023. Né? Então aqui a gente salva. Outra configuração avançada muito importante que as pessoas costumam não ensinar é essa daqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Você vem aqui em links permanentes. E você já tem que fazer essa alteração, ó. Coloca aqui em nome de post. Porque aqui quando você for criar, por exemplo, alguma página ou algum artigo ou algo do tipo, ele vai ficar com os links todo bagunçado. Com datas, com códigos. Então você colocando aqui nome de post vai ficar o seu domínio, barra e o nome que você colocar, por exemplo, na página ou no artigo, tá? Então, feito isso aqui, a gente já fez as configurações necessárias, tá? Então aqui não precisa mais você mexer em nada das configurações aqui. Pronto. Então nessa aula você já aprendeu aí, né? Criar toda a sua estrutura, assinar o plano de hospedagem, já pegou ali o seu domínio, já fez todas as configurações ali, né? Criou o WordPress, né? Fez as configurações avançadas. E na próxima aula a gente vai estar aprendendo a ativar o tema, fazer todas as configurações e dar sequência aí nas aulas aqui. Então te vejo aí na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.